Well, fala aí galera, beleza? Manos, espero que sim, vamos aí para uma arranca de solo É, vou de Kagura faz... eu tô utilizando bem menos Kagura que eu já utilizei um dia, né? Eu era meio Kagura e tal, mas eu enjoei, velho E agora eu nem queria pegar Kagura, velho, eu queria o Harley, mas o Libra ali pegou E aí eu falei, ah, a Alice, a Alice atualmente, ela tá boa, mas não tá tão boa Com esse buff nos ADCs, eles estão explodindo a Alice muito fácil, cara Tô de uma maneira de usar a Alice também, eu tô utilizando muito o Harley E vou utilizar Kagura agora, eu pensei em pegar a Ciclope, mas tem alguns heróis de engage ali, bem chato Então bora lá, espero que dê bom Ambos os times eu acho que estão muito bons, eu não conheço muito os caras do lado de lá Eu só conheço o Libroso e o Fúria De resto eu não conheço ninguém não Meu time também eu não conheço ninguém não, mas eu conheço os clãs, mas os caras em si não Mas, eu espero que dê bom, bora lá Não sei se o time vai invadir, eles tão Enrolando, parece O Grock tá meio em Narnia Bora lá com a guruzinha Muito boa, sempre um herói muito bem-vindo nas compas Eu particularmente dei uma enjoada, né Ai ai Não sei se deu bom ali, eu acho que deu PQP, Léo Eles não roubaram na verdade, eles falaram que eu invadi, só que eles estavam sem caçar, velho Eu não entendi muito bem, ó Eu falei pros caras, eu falei, velho, se vai invadir tem que pôr caçar, né Beleza, deu pra roubar Pelo menos a gente atrapalha o farm do midlane deles, né, velho Não sei, parece que o jogo tá dando um lag ou a impressão dos shades Ai, que bosta, não consegui roubar Roubar não, né, eu pensava que ia dar pra... Eles tão se xingando, não sei se eles tão em duo, sei lá Complicado, tem... É, a gente tem a carry, né, eu ia falar que o cloud tá muito bom, mas a gente tem a carry, então, né Nossa, ele já pegou o level 4, apesar que não tá tirando dano nenhum Agora tá, nossa, a Loli tirou mais dano que o cara, velho Que isso, cara Opa Isso, foi geral ali, moleque Nem sei a merda que vai dar Ah, beleza, vazaram Poxa, esse cara eu vou querer tretar ainda, velho Olha, deu bom Beleza, deu bom, porque todo mundo subiu Rapaz Rapaz Deu bom, hein Um early game bem bacana Também consegui pescar duas assistências, muito bom pra mim Vou voltar à base Pra não ter perigo da merda Eita, o gustinho começou insano, moleque Nossa, decisão O gustinho já começou o quê? Três kills e uma assistência Caralho Maluque é brabo Que isso, cara Póquio agredivo Mano Pensa num início de game bom, mano Daqui a pouco o cara vai fazer um vídeo aí Um kill por minuto, tá ligado? Morre, satanás Vou fazer a bota de velocidade Como eu não tô jogando mãe de caga Ultimamente Quero ter o perigo de fazer merda Ah, eu vou vir aqui Tá todo mundo aqui Poxa, minha namorada tá me chamando pra comer Olha aí, foda Vamo, vamo, vamo Que a gente pega o savior Bora, bora, bora Uh Focando, Lolita Focando Caralho, maluco Vai levar o top, mano E aí, tchou Tá doido, mano Que pararek, hein Ah, que se lasca Pelo menos o farm tá bacana Eita, e esse maluco aqui Nossa, a Lolita minha Tava cansada de mar... A Lolita A Cágora, velho Eu não uso a Cágora mesmo Se brincar Beleza, ele quer sair daqui Bora sair, então Uh Uh Não sai do top Fazer esse bagulho aqui e voltar à base Maluco O Gustio não tá muito nervoso, mano O Harley não tá conseguindo acompanhar muito bem É, apesar que o Harley matou agora, né Mas Caraca É, mano Mas os kills não estão sendo convertidos em objetivos Até porque o bot lane não fez nada lá Não conseguiu levar A gente levou aqui, beleza É, vamos vazar aqui Os caras passam Os caras vão subir, moleque Tentei dar visão ali Ah, não tem ninguém ali não Beleza, beleza Tá bom, tá bom Tá bom Não tá bom Bom, bom Mas tá bom, entendeu Questão de forma A gente tá um pouquinho melhor É Precisa descer Que quer fazer front lane É foda, bicho Vou lá Tentar ajudar o Grok Uma coisa boa da Kagura É que ela é Eu não sei se eu vou conseguir Ah, velho Que bosta Nossa, vou ter que botar o guarda-chuva Ah, não deu, velho Onde saiu esse Harley satanás Aí é foda, hein Sai, Grok Aixi Fomos surpreendidos Nos lascamos O Harleyzinho levou o mig Bora lá O tiozão não conseguiu fazer nada O Gussion explodiu O ADC deles Carai Eu me lasquei ali Porque eu ia focar o Eu pensei em chegar focando Coisa, velho Como que é o nome? Eu ia chegar focando o Eu ia chegar focando o Martes Caracol Só que aí Já fidou O Magus Mas quem fidou Foi você Então aí Aí se lascou, velho Aí moscou, hein Aí moscou O jogo tá aberto O jogo tá aberto Tá tenso O jogo tá tenso, cara Não, vou continuando É, o problema é o Harley Harley contra K Agora eu ri, velho O Harley tá com 5 mil de farm Eita Aí matou Não, não Eu vou pegar o Blue Fica no top lane Porque senão vai cair Da hora a partidinha assim Partidinha acirrada E tal Até porque Até porque se eu não me engano Tem, eu acho que tem Um trio aqui E um trio lá Nossa, eu tô com a bota de velocidade na Kagura E ela tá extremamente lenta, velho Meu Deus Tá muito incômodo isso O Lucian tá Já tá bolado Porque ele, né Ele começou com um early game gigante O time não acompanhou Tá complicado Não duvido que os caras Vai fazer Lord Bem, bem, bem Meu namorado tá me chamando Pra comer, velho Eu deveria ter falado pra ela Que eu ia gravar, tá ligado Ah, errei Não, errei não Acertei ainda esse pá Acertei, peguei as tens Uh, deu bom, deu bom Uh, gente Saiu meio meado Mas deu bom Nossa, o ping do game A cada É, é A atualização tá bem ruim Quando lança a atualização O jogo fica meio ruim, né Espero que a voz do meu namorado Não esteja saindo de fundo Ela tá me chamando Igual uma louca Ó, o que não pode rolar É aquilo lá no bot Pra que aquilo Ah, eles levaram a torre Mas, meu Pra que isso Ah, você tá me zoando O guarda-chuva foi lá pro outro lado Ó, ele quase mateu Quase não, né Mas ranqueou um tanto Tá bom, diga A galera tá reclamando Que eu desci Não tô jogando nada Uh, eu quase saí meado É melhor vazar Eu vou vazar O jogo tá em aberto O jogo tá em aberto O trem tá bom, moleque Eu tô até jogando bem, velho Eu pensei que eu ia jogar pior, né Faz um tempinho que eu não a uso Mas o trem tá bom Deixa eu ver uma parada Eles... É, eu vou fazer um corta-cura, velho Pra tentar segurar o Harley um pouquinho Pra segurar um pouquinho do Martins Também precisa que o Martins não tá jogando muito bem O cara tá dando a cauda aqui Por quê? Ah, mas nem tem como fazer Ah, meu Deus O ADC é burro do caramba, hein Ai, ai Tá, nóis O ADC é o primeiro a aparecer, tá ligado? A gente esperar o show, velho Meu Deus, mano Acho que o ADC ele é inscrito Mas, mano Quando a gente ofende assim Tal, tal, tal É de jogador pra jogador, tá Não precisa Às vezes a galera se ofende demais, mano A gente não pode falar nada Que os caras Ai, eu odeio Não é assim, não, pô A gente tá falando É umas reclamaçãozinhas de jogador, pô A gente não vai virar nada Que a gente tá sem o ADC Tenta ajudar o Coisa ali, ó Ah, mas ele foi pra cima Por quê, velho? Nossa, tio O que você tá fazendo aí, doido? Ah, mas eu acho que agora seria até bom E aí, time, cadê o dano, velho? Ah, vou morrer, mano Meu Deus, mano Eu arranquei minha barra de todo mundo Cadê o ADC? Morreu, velho Morreu, por quê? Shish, Maria Isso é daqui É Morreu Morreu É, complicou Porque o Harley agora tá gigante E o Gossian já não tá fazendo mais nada Não sei como o DC morreu ali Acho que os caras são do mesmo time Eles tão tretando, não sei Ah não, não são não Mas não perdemos ainda não, pô Até porque a gente tem carry, mano Apesar que eles tem o clode ali, né Um clode de teleporte, ô louco Só jogar mais sujo, cara Aí eu já explodi logo Porque aí eu pego o cara de surpresa, tá ligado Quando você tiver de má, galera Às vezes é bom fazer essas paradas Tá vendo? Peguei o Cibart de surpresa Que o bicho não deu nem tempo de fazer nada Porque o cara não pensa que você vai fazer essa jogada Sabe? Chegar logo e explodir Ele pensa que você vai lá Ficar batendo no Lord e tal Novecentos Tio Zon tá focando Ah, velho Aí não, velho Aí eu te almoçou, mano Ah, me protege aí Alguém morreu Ah Tem o que fazer Fazer o quê? Aí matou Vai, vai, vai Cadê o ADC? ADC morreu, velho Como que esse ADC tá morrendo, mano? Não, mano O ADC tá jogando muito bem Eu só tô indignado que ele morre Porque, caralho Ele é fritado, mano Os caras tão chegando no ADC Mas os caras lá é bom O jogo tá em aberto Porque os caras lá é bom Agora eu tô pensando Acho que em vez de fazer Corta cura Fazer uma penetração Mas é que nem tanto Não tá com tanta armadura o tanque Não Corta cura mesmo Meu Deus, mano Os caras vão sem dano Pra cima do Harley, velho Não tem nem cabimento, velho Pô, galera Tem que pensar um pouquinho, mano Eles acham que o quê? Que um Grok e um Um Grok e um Cho Vai matar um Harley É isso Dá uma voltada na parede aí É, melhor vazar, melhor vazar Vaza, tá todo mundo miado, velho Hum, foi boa pavala Nossa Ufa Ainda bem que eu usei Esse meu teleportezinho Ai, ai Meu Deus O time tá todo morrendo agora Eu tenho que fazer isso aqui Pra aumentar o dano Tentar explodir eles mais rápido É, pelo menos não tem lord O Harley com certeza vai tentar matar Deixa eu ver uma parada Calma aí Acho que eu vou fazer esse item, velho Pra tentar segurar um daninho Acho que o late game é nosso Depois a gente tem o Cho Acho que todo mundo tá jogando bem, cara Se fosse pra falar alguém que tá um pouquinho mais away Eu ia falar que era o Cho, velho Acho que o Cho tá um pouquinho mais a Ele tá um pouquinho mais away, sabe? Sabe quando a pessoa fica te chamando Dá vontade de gritar assim Ah, tô fazendo isso Ela tá me chamando E, pô Eu não sei se tocou ainda Meu, eu não fui lá até agora Porque eu tô Ah, eu arranquei muita vida ali, velho Meu Deus, mano Vamos, cadê? Não tem dano não Ô satanás Nossa, agora que eu descer Chegou duas semanas depois, hein Pula pra trás, ADC Vai Eita, ele pulou pra frente Pulou pra trás, velho Meu Deus, mano Ah, agora vai o Cho lá Sozinho Mas tá bom, tá bom Pelo menos a gente matou o dano deles Meu posicionamento não tá muito bom, não Ah, mano Esse item aqui Eu não acho que Esse item não vai me salvar Tá ligado? Não, assim até pode me salvar Mas pensando bem Melhor dano pra explode demais Não, isso aqui, mano Eu tirei um dano do cacete Vocês repararam na ult Tirei um dano do cacete Só que aí a gente não O ADC não tava lá Só tava eu e o Augustion E aí o ADC acabou chegando Um pouquinho atrasado No que ele chegou um pouquinho atrasado O Cho teve que voltar Base Porque ele tava Ele tava miado E eu acabei tentando Matar o ADC Mas nem consegui também Acabei me lascando Pega aqui o ADC Eu poderia pegar Pega, pega, velho Ataca Na verdade o ADC Era melhor o ADC Pegar o ADC com o buff Uh, entregou Hum Ah, agora se posicionou mal demais Beleza, beleza Não, bora fazer o Lord Os caras tão sem o tanque Caramba Nossa, tem um Harley lá O Cho Deveia voltar Deixa o guarda-chuva aqui Só pra fazer um medo Tá ligado Beleza Ai, não matei Não, 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 não Caraca Ah, mosquei Mosquei Ah, velho Morre todo mundo Não, mano Como que esse Esse Cho morre do nada Aqui, ó Eu errei aqui Porque quando eu causei dano No cara aqui Eu queria teleportar Pro guarda-chuva E matar o cara Mas não deu É, perdemos Não, os caras vão dar GG no bot GG carry Os caras tão enchendo o saco Não, acho que não vai dar não Tem quantos segundos? 15 Ah, não Eles não tão em call não Eles falam Não deixa descer pra random É, perdemos Mas foi uma excelente partida É isso aí Valeu